E aí 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 o programa tarde profética e de milagres trazendo uma palavra de Deus para o teu coração aleluia glória em nome de Jesus vai entrando glória a Deus vai entrando vai chegando aleluia glória Jesus estamos aqui para proclamar bem alto que Jesus é bom e o diabo não presta vai entrando vai chegando aleluia temos uma palavra da parte de Deus para tua vida glória a Deus aleluia vai entrando glória Jesus eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração para você que não sabe mais para onde ir que não sabe mais o que fazer eu tenho uma palavra da parte de Deus para você vai chegando a paz do Senhor o povo de Deus aleluia vai chegando aleluia glória a Deus a paz do Senhor povo santo a paz do Senhor da Núzia minha querida aleluia vai chegando já vai compartilhando já vai jogando nos grupos já vai jogando nas páginas faça missões comigo na terra glória a Deus glória a Deus glória a Jesus já Deus te Glória ganha aleluia a Deus de dizer aleluia aleluia nós deixa Deus te aleluia vai compartilhando nome de Jesus no mínimo sete vezes não deixa de compartilhar não sete vezes é no mínimo sete vezes em nome de Jesus Cristo vai compartilhando aleluia vai e deixa a Deus te usar glória a Deus glória ao nome do rei dos reis e Senhor dos senhores, aleluia, eu tenho uma palavra da parte de Deus, um recado do céu para tua alma, oh aleluia, vai compartilhando, deixa Deus te usar, glória seja dada ao teu nome, oh pai, deixa Deus te usar, glória a Deus, deixa Deus te usar, aleluia, deixa Deus te usar, Simone, Elaine, Nailza, Fátima, vai, vai compartilhando aí em nome de Jesus Cristo, deixa Deus te usar, compartilhando nas páginas, nos grupos, vamos impactar, aleluia, essa a internet com a palavra, a palavra do todo poderoso, a palavra do leão da tribo de Judá, a palavra daquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, paz do Senhor, Paulinha querida, aleluia, aleluia, intercessoras, que Deus me deu, vai chegando, convido os amigos, aleluia, deixa Deus te usar, glória, glória ao rei, ao rei dos reis e Senhor dos senhores, aleluia, eu sinto a presença do rei, eu sinto a presença do rei, aleluia, glória a Deus, aleluia, você que, você que chegou aí, eu lhe convido para partir de agora, um culto, é um culto, na sua casa, onde você estiver, vamos cultuar ao Senhor, paz do Senhor Fernanda, que prazer querida, posso confessar que senti tua falta, minha amada, aleluia, porque és importante, é todo o povo de Deus, quando falta uma ovelha aqui, eu sinto a falta, porque todos são importantes, vai compartilhando, em nome de Jesus, nós vamos orar, porque a partir de agora, começa um culto na sua casa, aleluia, é, é desse jeito, um culto na sua casa, glória a Deus, Senhor Pai, eu lhe convido para orar comigo, não deixa que eu faça esse culto sozinha, vem fazer comigo, vem, mas não deixa de compartilhar, que hoje vai ser negócio grande, mais uma vez, né, todas as vezes tem sido impactante, aleluia, porque Deus é fiel, Ele mostra a sua fidelidade em todo o tempo, glória a Deus, glória a Jesus, então vai, vai aí, vai compartilhando, deixa Deus te usar, mas Deus verdadeiramente te usar, aleluia, glória a Deus, na hora que você compartilha, compartilha, você está fazendo missões comigo na terra, então os grupos de oração que você faz parte, os grupos que você faz parte lá no WhatsApp, aqui, aqui no Facebook, na sua, no seu perfil, na sua página, você comigo agora, aleluia, entrando no santo dos santos, e compartilhando, impactando a terra com a palavra de Deus, aleluia, Senhor Pai, Pai de glória, Pai de bondade, Pai de amor, estamos aqui na Tua presença, estamos na Tua presença, Senhor, para mais uma vez, ó Pai querido, trazer a Tua palavra, nos colocamos diante de Ti, ó Pai, ah, meu Senhor, como vaso de barro, não somos nada, não temos nada, se de Ti não recebemos, ó Pai, Deus, estamos diante de Ti, queremos, Senhor, nos colocar, Espírito Santo, à Tua disposição, se quiseres, usa-nos, Senhor, usa-nos, ó Pai, com a palavra vinda do céu para o Teu povo, porque Tu és Deus que fala, Tu és Deus que fala, Tu és Deus que liberta, Tu és Deus que restaura, Tu és Deus que transforma, Tu és Deus que modifica, Tu és Deus que dá vida, Tu és Deus que chega com providência, Tu és Deus de restituição, Tu és Deus, quantos, Senhor, quantos se sentem cativos, Pai, cativos pelas enfermidades, pelo desemprego, pela perseguição, pela situação financeira, pela situação financeira, meu Deus, meu Deus, quantos caídos na idolatria, quantos, meus, Senhor, acorrentados, quantos desviando o caminho, Pai, nos faz um canal de bênção, quantas famílias destruídas, quantos, Pai, que são chamados, que estão com a boca fechada, que estão detidos, Pai, nos faz de nossas vidas agora, um canal de bênçãos, um canal de bênçãos, um canal de bênçãos, usam-nos, ó Deus, de Israel, Arabanda, queimando, Arabaya, negais, sobra, negébia, nega, sobria, quantos, se sentindo derrotados, quantos, Pai, detidos, pelo sofrimento, quantos, detido, pelas decepções, quantos, detido, pela vergonha, quantos, detido, Pai, por não ter mais forças, faz, decama, chander, abaya, faz, Senhor, rei, que manda, sobranai, pois, tu és o mesmo, a tua palavra não muda, o nosso Deus é Deus de milagres, o nosso Deus é Deus de maravilhas, o nosso Deus é Deus de poder, o nosso Deus é Deus de bondade, a cana, sabara, rabacanda, rabayaxai, eu sinto a tua glória, eu sinto a tua glória, eu sinto a tua glória, cheque, ma, sobranai, decamando, e todo, todo, levante, contrário, contra essa live, nós colocamos por terra, por terra, vai saindo demônio, vai saindo demônio, que fica lutando para acabar com o sinal de internet, vai saindo demônio da escassez, vai saindo demônio de enfermidade, vai saindo demônio da perseguição, rabassude que manda, a rabacanda, nabassobria, queremos a glória, queremos a glória, queremos a chequina de Deus, rabassude que manda, a glória, rabayaxai, sobrequembia, a glória, chequina, raimeaxobria, e nabassomanai, Deus que marca encontro, Deus que trabalha, Deus que age, e queremos a tua chequina, rabassobria, remanda que manda, a gasomanai, nabassai, e rebe que manda, a gasobra, nabassou, e rebe, camassuide vai, negabassobria, a glória, atua um som pai, atua um som pai, nós decretamos falência do inferno, contra esse projeto que é teu, rei queimar sobria, nós decretamos falência do inferno, olho grande, olho de inveja, olho podre, rei que mando, e a glória, a glória, a chequená de Deus, o agir de Deus seja eminente, neste veículo de transmissão, que vidas, vai recebendo aí, vai recebendo, vida vai ser restaurada, vidas vai ser restauradas, vidas vai ser curada, vai chegar providência, vai chegar na cama, é a visita do anjo, vai recebendo, vai recebendo em nome de Jesus, vai recebendo em nome de Jesus, deixa Deus te usar agora, você que está aí, você não está só com mim, somente com um telefone na sua mão, Deus te trouxe aí porque Ele quer te usar, vai comigo fazer missões, coloca esta live no teu perfil, joga esta live nos grupos, começa a incomodar o inferno agora, querias que o seu ousado por Deus comece agora, vai compartilhando esta live porque hoje, Deus marcou o encontro com o seu povo na terra, a naga marcando naga so, rebe que mando naga base benai, e naga sobre neba e axai, rebe comando quebia, andoiba sobre a mistério na terra, entra no espírito, rebe que mando naga base benai, e naga sobre a nega base benai, ande que mando rabasso, de me cando na gaia rabai, ande que mando rabasso, e ramanda e que manda rabai, e neguebia sobre a cando nega sobre a, e navai a rabasso, rebe que mando rabasso, ai senhor, eu sinto a glória, eu sinto a glória do pai, se você sente, comece a reagir, aleluia, aleluia, o espírito de Deus me leva lá ao livro de João, quem tem bíblia abre, eita Deus, livro de João a Jesus, vai compartilhando, vai compartilhando, deixa, deixa o espírito, o espírito de Deus te usar, é, era maçuda, é camanda, é, com fé, vai aí, olha, deixa, seja dedo de Deus, é o dedo assim, compartilha, compartilha, convida, convida, seja dedo de Deus na terra, aleluia, eu sinto a glória, eu sinto a glória, e o senhor diz assim para ti, eita, a rabasso, a rabasso, a rabasso, a nem que maçuda, vai achar, estou quebrando o jugo, deitou novasé, e nem que maçuda, e nem que maçuda, estou quebrando o jugo, a rabasso de que mando na gaia, chai, nunca mais serás oprimida, por causa do jugo, diz o senhor, e nex, e rei, que maçú, e neit, o nobe, a sai, que mando, na baçai, quebro, eu, o jugo, a rabasso, a rabasso, a rabasso, a rabasso, a rabasso, a rabasso, diz assim o senhor para ti, mulher, que tem vivido angustiada, que não tem mais sorriso nos teus lábios, eita, Deus, a rabasso, 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 sou eu, Deus de Israel, e falo assim contigo, Porque de cama não vai sair Ouvi eu a tua súplica E digo assim para ti Quebro eu o jugo Meu Deus Eu sinto a glória Antes mesmo de começar A ministrar a palavra Eu estou sentindo a glória de Deus Livro de João Meu Deus Que glória Livro de João capítulo 4 Quando pois o Senhor veio a saber Que os fariseus Tinha ouvido dizer Que ele Jesus Jesus fazia É milagres e maravilha Ele vai fazer na tua vida Para com esse choro Diz o Senhor E começa a glorificar Porque algo extraordinário Vai acontecer Vai deixar Deus aí te usar Eita Deus Misericórdia Jesus Renalga Deixou Jesus a Judéia retirando-se outra vez para Galiléia Ele era necessário E era necessário atravessar a província de São Maria Chegou pois uma cidade chamaritana Chamada Chamada Siká A cidade A cidade Samaritana hoje Representa aí a tua casa Representa aí a tua casa Representa aí a tua casa Eita Jesus Ele saiu da Judéia Seja impactado Seja impactado pelo poder de Deus Seja impactado pelo poder de Deus Seja impactado pelo poder de Deus na sua vida Quem é o homem para questionar O agir do Deus vivo Siká Siká É a tua casa Siká É a tua vida Siká É aí onde você está no seu trabalho Siká É aí o dentro do seu carro Nisto vem uma mulher samaritana Tirar a água Jesus estava cansado da viagem Parou Ele parou Ele assentou-se Oh Por volta Por volta da hora sexta Hora sexta Era meio dia Aí chegou a mulher samaritana Para tirar a água Eita Jesus Cristo Chegou a mulher samaritana É Pois os discípulos tinham que Ir à cidade Fazer compras de alimentos Aleluia Aleluia Então Jesus vendo aquela mulher Disse-lhe Mulher Dai-me de beber Eita Jesus Aleluia Ele disse-lhe Eu não sei se você está entendendo Se você estiver entendendo Comece a dar brado de glória a Deus Se você estiver entendendo Se você estiver entendendo Comece a reagir Aí onde você está Aleluia Comece a reagir Aí onde você está A mulher A mulher olhando para ele Ah meu Deus Diz-lhe Sendo tu judeu Sendo tu judeu Pede-me de beber Amém A mim que sou samaritana Porque os judeus Não falam com os samaritanos Aí já chega para quebrar regras Pouco que importa Pouco que importa se judeu Não fala com os samaritano Quem estava falando com aquela mulher Era o rei dos reis Oh aleluia Oh aleluia Pouco importa o que está acontecendo Na tua vida Hoje é o dia que Jesus Paira na tua casa Comece a ver a glória do Senhor Comece a ver a presença de Deus Aí na tua casa Aí juntinho de você No seu trabalho Aí onde você está Comece a ser impactado É De queimando Rabassu De queimando Rabaya Eita Sendo tu judeu Tu me pede água Para beber Respondeu Yeah Jesus 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 de Nazaré Respondeu a ela Eita Meu Deus Se conheceres O dom de Deus Oh aleluia E quem é aquele Que te pedes Daí-me De beber Oh meu Deus Serias tu Que lhe pedirias água E eu te daria água Viva Que corre Eita Jesus Eita Jesus Grupo de oração Porque eu tenho Uma palavra Da parte de Deus Para a tua vida Para todos aqueles Que está precisando Uma resposta O Senhor O Senhor Vai resplandecer A sua glória Hoje O Senhor O Senhor Vai trazer A sua Chequená Agora Vai aí Compartilhando Seja dedo De Deus Aleluia 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 É encontro De Jesus Com a mulher Samaritana Naquela época Porque hoje O encontro É contigo Hoje O encontro É contigo Ela baixou Brenai A palavra Diz que Jesus Saia da Judéia É E no caminho Ele parou Lá Em Sicar Ele está parando Hoje Na tua vida Diante de ti Eu quero E peço Que você comece A enxergar Papai Um encontro Que iria mudar A vida Daquela mulher Para todo Sempre Aquela mulher Que era Rejeitada Pela sociedade Aquela mulher Que era Exclusa Da sociedade Porque não Levava Uma vida Eita Jesus Uma vida Integra Mas alguém Pode dizer Como a senhora Pode trazer Essa palavra Pastora Eu não sei Como é que está A tua vida Hoje Eu não sei Como é que está A aceitação Da tua pessoa Diante da tua Família Eu não sei Como é que está A tua situação Diante da sociedade Eu não sei Como é que está A tua situação Diante do ministério A qual Deus Tem te entregado Mas eu quero Dizer uma coisa Para você Que Jesus O que é judeu Eu pensava Que tinha que adorar A Deus Somente Na montanha Era uma briga Ninguém sabia Se na montanha Se no templo Era lugar De adorar a Deus Por pouca coisa E ficaram inimigos Por causa disso Por causa disso Pouco importa Se na montanha Se no templo É hora De adorar A Deus Em todo O tempo E em qualquer lugar Era Era baia Cando Nas suas casas Aquela mulher Aquela mulher Não podia Confrontar A sociedade Eu quero Dizer uma coisa Para você Era baia Era baia Você que chegou Aí nessa live Você que por causa Do seu Do seu comportamento Tem sentido A rejeição Era baia O Deus De Israel Diz assim Para ti Eu não Te rejeito Eu te aceito Como tu és E digo assim Para ti De que Mas sobre Arabaço De que Mandara baia Estou eu Visitando Hoje A tua vida E nega Sui De raia Não Este Que Mandara Sui Não Te Preocupas Com o teu Passado Porque Sofri Eu A morte Arabaço Eu venci A morte Para ti Da vida E digo assim Para ti Eu te liberto Desta prostituição Arabaço Recabaçada Arabaço E remanda Cando Eu te faço Um vaso 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 Cheio do meu De que mando Arabaço De que manda Arabaço Nunca mais Vendarás O teu Corpo Arabaço 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 De que Te mando Arabaço Visito agora A tua vida Arabaço Branagai Perdoa Os teus Pecados E te faço E te faço Vaso E te faço Vaso Re Arabaço Dei Tio Nogue Manda Vasu E devai Mudarei O percurso Da tua Vida Mudarei A tua Vida Arabaço De que Mandara Abaxai E remanda Xomanaga Sobria Meu Deus De que Ma Xê Xê Tio Mandou Tei Tio Nei Tio Quebia Nei Que Mas Sobria Arabaia E remanda Su De que Man A Tempo E Dentro Do Tempo Que Sondava Eu Teu Coração A cada Vez Que Tu Ofereci O Teu Corpo E remanda Su De que Man Ai Digo Eu Assim Para Ti E Eu Vi As Tuas Lágrimas E E E Vi As Tuas Lágrimas Vazio O Vazio Nenhum Homem Podia Preencher Vamos Vazio A partir De Hoje Eu sinto a glória Meu Deus, eu sinto a glória Eu sinto a glória Se você sente Se você sente, reaja Se você sente, reaja Se você sente, reaja Meu Deus Aquela mulher não sabia Que aquela hora, hora sexta É meio-dia O rei dos estes Tinha um encontro com ela Ela não sabia Jesus assentou-se no poço Eita Ele tava solicitando água Pra ver a reação dela Ele me trouxe aqui Para ser boca de Deus E te dizer Assoma, né? Tu paras De queimando, rabai De questionar porquê E porquê E porquê Senhor, eu não compreendo porquê Senhor, porquê fizesse assim? Senhor, porquê está acontecendo assim? Deus diz assim Para te Ele diz assim Levanta a tua cabeça Levanta a tua cabeça Porque falas como aquele Que já não sente mais Rabasso de queimando Rabai Que vai ganhar a guerra Ei! Tchum! 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 Rabababa Sômbria Acaso haveria algo impossível Rabababa Andagaba Suidevai Para o Todo-Poderoso Andagaba Sorebia Kandovia Xamanai Eite O queimando Sômbria Acaso a terra Não estaria Nas minhas mãos Diz o Senhor Porquê Quero isto Limitar Não queres tu passar pelo processo do tempo E nem cho, e nem cho como a neva sobre que mandou biá Agüeu ancho na vai so, e nem cho neva séria para ti Aguarda, anaba yashai Porque esta luta só será mais uma lembrança na tua vida E nem a saia comando quebia Reba su de que manda E choconoba su, roba a choneca e ma sobra na gassai Dá-me de beber, dá-me de beber Como pede estudo e beber a mim, mulher samaritana Araba yaraba su, ela não sabia que estava diante do rei dos reis Ela não sabia que estava diante do todo poderoso Ela não sabia que estava diante do Jeová Rafa Ela não sabia que estava diante do Jeová Jireh Ela não sabia que estava diante do Jeová Ticidiqueno Ela não sabia que estava diante Do rei dos reis Ela não sabia, mas você sabe Então comece a glorificar Comece a glorificar porque diz o Senhor para ti Essa luta só será mais uma lembrança De que sou Deus na tua vida Mas eu encontro uma terra assim Diz assim o Senhor para ti É para uma mulher Tu vai receber uma notícia Tu vai receber uma notícia Tu vai receber uma notícia Tu vai ser convocada para ministrar Não podes tu dizer estou com a agenda cheia Compreende de que é uma sóbria Tu vai aceitar Porque nesse decai de que é uma nava chai Vou eu fazer um milagre Te usarei como de queimando na terra E neste decai vou eu usar as tuas mãos E algo poderoso acontecerá Sou eu de queimando que falo contigo E digo assim pra ti E digo assim pra ti De malabasso E rebe que macho vai camando Rebe que a suíde vai achar E rei que o comando Dei que me neiva sobria Meu Deus Meu Deus, meu Deus, quem falava com aquela mulher samaritana, era aquele que queria, que queria lhe dar vida eterna, tocar a sua alma, dizer para ela, tem, 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 tem solução para a tua vida, dizer para ela, eu tenho água viva que vai saciar a tua sede, ei, meu Deus, Meu Deus, meu Deus, é glória, Senhor, eu estou sentindo a glória, O Senhor está tocando em alguém agora que está com problema, Você está com problema nas articulações, Você está com problema nas articulações, você estava, porque como se cara é a tua vida hoje, Sente agora, sente, de que manda, Seja curada agora, Agora receba a cura Receba a cura Receba a cura Receba a cura Chama navalha Estás tu surpreso com o trabalhar de Deus Ele trabalha como quer a hora que quer Ele faz como quer, ele usa quem ele quer Ele fala como ele quer Ele faz como ele quer e ele diz assim agora Ser curada agora Coloca agora a mão sobre a enfermidade Tem alguém aí que está depressiva Sem ânimo Sem coragem Sem forças Sem confiança em mais ninguém Coloca aí a mão na tua enfermidade Se você não pode colocar a mão na enfermidade Coloca no seu coração Agora eu sinto a autorização da parte de Deus Para te dizer Se você tem alguém na família que está enfermo Meu Deus é forte Coloca agora a mão na enfermidade Coloca a mão na enfermidade O Senhor vai te visitar O Senhor vai te visitar agora Desaparece Desaparece agora Desaparece agora Agora Na autoridade do nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Sinta fogo do céu Agora 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 Seja curada agora Pelo poder do céu Em nome de Jesus Em nome de Jesus Toca na enfermidade Toca na mão na enfermidade Toca na mão e coloca na enfermidade O Espírito Santo está dizendo que tem gente sendo curada agora Agora, recebe aí o abraço do pai, recebe aí a cura. Você está sentindo queimando, você está sentindo queimando, você é curado agora, agora é o encontro de Deus, é o encontro do Espírito de Deus contigo. Agora, recebe aí o problema do joelho. Agora, desse problema de circulação, seja curada agora, dessa dor de cabeça crônica, seja curada agora, deste mal na tua cabeça. É, um câncer na tua cabeça, seja curada agora. Seja curada agora. É, um câncer na tua cabeça, seja curada agora, você é curada agora, você é curada agora, você é curada agora. Olha aqui, o Senhor está dizendo que está restaurando o teu casamento. Ele é o Deus que restaura casamento. Agora, ele diz para ti, mulher, desce, desce na minha presença, porque eu estou entrando na história do teu matrimônio e vou eu mudar o cenário. Mas desce, 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 rabassodeca noquebia. Eu não sei porque você não está compartilhando essa live. Você está sentindo a glória do Pai? Tem gente sendo curada aí. O Espírito de Deus está dizendo que está curando pessoas. O Espírito de Deus está dizendo que está restaurando vidas. O Espírito Santo de Deus está dizendo que está renovando vidas. Seja dedo de Deus e compartilhe essa live. Charabassu, decamando. Creia, creia, creia no Deus que muda a circunstância. Aquela mulher, aquela mulher samaritana creu. Quando viu que Jesus falava diferente. Disse, percebo que és, rabassai, enviado de Deus. É, o povo percebe quando o negócio é de Deus. O povo percebe. O povo sente. E o Senhor mudou a história daquela mulher samaritana para sempre. Maria Lúcia diz assim, o Senhor para a tua vida. Vou eu mudar o cenário. Sou eu, Deus, que muda as circunstâncias, muda os tempos. Mudo as pessoas. Sou eu, Deus, que crio a situação. Espera na minha presença. Porque darei eu, rabassu e derrai. Paz na tua vida. E chegarás se queimando com surpresa. Chegarei com surpresa. Chegarei com surpresa. Chegarei com surpresa. O Senhor está mandando aqui alguém levantar a cabeça. O Senhor está mandando aqui alguém levantar a cabeça. Deus tem resposta para você. Ele diz assim para você, é hora de levantar a cabeça. É hora de levantar a cabeça. Porque assim digo eu para ti. Entrarei eu na tua história. E vai mudar algo no meio da tua família. E quando assim estiver acontecendo, lembrarás tu deste dia. E dirás, sou o Senhor, é Deus. Chegarei queimaço. Repapassuí de queimando a rabai. Roba sobre a lemã da tua cabeça. Chegarei queimaço. Repapassuí de queimando. Repapassuí de queimando. Prepara-te. Arabai, arabassuí de queimando. Porque vou soprar no meio dos teus. Vou soprar. Arabassuí de queimando. Estou anulando agora. Um trabalho feito contra o teu casamento. Arabassuí de queimando. Ou seja,Бate. Ou seja,比apassuí de queimando. Quebiá. Rapassuí de queimando. Olharam para o teu esposo. Rapassuí de queimando. Queimando. Pensou-te em queimando. Arabassuí de queimando. Entra o Dekamanda nessa história, sopra o vento. Entra o Dekamanda nessa história, sopra o vento. Lembrarás deste dia e dirás, sou o Senhor, é Deus. Eu não podia fazer, mas o Senhor fez. Entra o Dekamanda nessa história, sopra o vento. Entra o Dekamanda nessa história. Tem glória aí na tua cozinha, tem glória aí no teu carro, tem glória aí no teu trabalho. Tem glória. É papai te visitando. Dança, dança, dança no espírito. É glória na tua vida. Transborda em línguas. Transborda em línguas. Ele tá te abraçando. Transborda, seja renovada agora. Seja renovada agora. Transborda, transborda. Transborda, transborda. Tal como ele mudou a vida da mulher samaritana. Ele tá mudando a vida agora de muitos. Você vai contar o teu testemunho. Comece a contar aí. Comece a dar legalidade à palavra. Para se cumprir na tua vida. Vai, dai glória. Charabaia. Diga, eu tomo posse. Porque Deus é Deus de perto e Deus de longe. Deus ainda tem profeta na terra. E ele te trouxe aí porque quer falar contigo. E ele diz assim, não tem mais a situação. Estou eu no controle. Charabaçou. Meu Deus. Se é a primeira vez que você tá aqui nessa página. Comece a seguir a nossa página no nome de Jesus. Agora, não deixe de seguir. Essa página foi criada por Deus. Para fazer a diferença na terra. Não saia daí sem seguir a nossa página. Eu lhe convoco. Quando Jesus chamou os discípulos. Ele disse, vem e segue-me. O Senhor não pediu pra curtir. Eles vêm e seguem-me. Eu quero convocar você hoje a seguir essa página. É amanhã, meio de 45, estaremos aqui de volta. Com mais uma porção da palavra de Deus. Comece a seguir a nossa página. Eu quero perguntar aqui. Onde é que está a primeira pessoa para entregar a sua vida a Jesus? Onde é que está a primeira pessoa? Diga, eu quero. Tal como a mulher samaritana da Deus teve o encontro hoje comigo, pastora. Eu quero aceitar Jesus. Eu quero renovar a aliança. Não saia sem seguir a nossa página no nome de Jesus. Fica aí, amados. Não saia não. É a hora do apelo. É a hora de convocar o povo para vir a Jesus. Fica aí me ajudando em oração. Saia não. No nome de Jesus. Comece a seguir a nossa página. Aleluia. Onde é que está a primeira pessoa para Jesus? Amanhã, meio de 45, estaremos aqui de volta. Aleluia. Onde é que está a primeira pessoa para Jesus? Onde é que está a primeira pessoa para Jesus? Venha, diga, eu quero renovar a aliança. Por um modo, você se distanciou. Venha para Jesus. Aleluia. Temos aí a primeira pessoa. Onde é que está a segunda pessoa? Glória a Deus. Onde que está a segunda pessoa para Jesus? Diga, eu quero, pastora. No nome de Jesus, venha. Tenha coragem. Tal como a mulher samaritana. Deus quer fazer o mesmo na tua vida. Mudar para sempre essa história. Onde é que está a segunda pessoa para Jesus? Não saia sem seguir a nossa página. No nome de Jesus, não saia. Não saia sem seguir a nossa página. Siga a nossa página. No nome de Jesus. Alguém que quiser falar conosco, vá lá no nosso perfil, pastora Diana Moraes. Glória a Deus. Glória a Deus. Temos aí três vidas. Onde é que está a quarta pessoa para Jesus? Onde é que está a quarta pessoa para Jesus? Glória a Deus. Mas é o Senhor que te fortalece, querida. Fique firme. Fique firme. Fique aqui na página, sendo alimentada. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não saia sem seguir a nossa página. No nome de Jesus. Amanhã, meio de 45, estaremos aqui de volta. Onde é que está agora a quinta pessoa para Jesus? Diga, eu quero. Eu renovo minha aliança. Glória a Deus. Ele quer mudar a tua vida. Aleluia. Volta para Jesus. Diga, eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador. Onde é que está a oitava pessoa para Jesus? Onde é que está a oitava pessoa para Jesus? Aleluia. Venha, em nome de Jesus. Venha, venha, venha. Glória a Deus. Onde é que está a nona pessoa para Jesus? Venha correndo. O Senhor está pronto para mudar a tua história. Não foi por acaso que Ele te trouxe aí. Não saia, amado, sem seguir a nossa página. Onde é que está a décima pessoa para Jesus? Onde é que está a décima pessoa para Jesus? A décima pessoa. Eu quero Jesus. Eu quero abraçá-lo. Eu quero sentir mais uma vez o seu amor por mim. Onde é que está a décima pessoa para Jesus Cristo? Não saia sem seguir a nossa página. Amados, fica aí hora do apelo. Fica aí me ajudando em oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Temos aí doze pessoas. Glória a Deus. Onde é que está a décima terceira pessoa? Já temos. Onde é que está a décima quarta pessoa para Jesus? Onde é que está a décima quarta pessoa para Jesus? Vamos ver se a gente chega até as quinze pessoas. Vamos. Onde é que está a décima quarta pessoa? Aleluia. Onde é que está a décima quarta pessoa para Jesus? Não saia, amados, sem seguir a nossa página. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Décima quarta pessoa para Jesus. Onde é que está? Eu estou aguardando você. Vem em nome de Jesus. Venha. Tenha força. Seja força. Alimentado pelo poder do Espírito de Deus. Décima quarta pessoa para Jesus. É com você que Deus... É você que Deus chama. É você que Deus chama. É com você. Venha. Venha. Volte para Jesus. Não se preocupe com o que vão dizer, não. Se preocupe em abraçar o novo de Deus para a tua vida. Vem para Jesus agora. Aleluia. Onde é que está a décima quarta pessoa? Não tem. Não tem. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar. Aqueles que aceitaram Jesus. Aqueles que estão voltando para Jesus. Glória a Deus. Levanta sua mão para o céu. E toda a igreja de Deus ora nesse momento. Amém? Você vai repetir a oração comigo. Glória a Deus. Sumiu a live? Não, amado. Estou aqui em nome de Jesus. Todo o povo de Deus vai fazer a oração comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Repita comigo você que está aceitando. Você que está voltando. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus. Estou de volta, Pai, aos teus braços. Estou de volta, Pai. Aleluia a tua presença. Pai, perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas transgressões. Glória a Deus. Glória a Deus. Escreve o meu nome no livro da vida. Escreve, Pai. Porque a partir de hoje. Eu quero voltar a caminhar contigo. Muda a minha vida como mudácia da mulher samaritana. Para sempre, Pai. Eu quero sentir o teu abraço. Eu quero, Espírito de Deus, sentir a tua presença. Eu me coloco diante de ti, ó Pai. Porque a partir de hoje. Eu renovo. A minha aliança contigo. Eu te aceito. Como salvador da minha alma. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Seja abraçado aí onde você está. Pelo poder do Espírito de Deus. Seja abraçado. Seja muito bem-vindo aos braços do Pai. Aqueles que aceitaram a Jesus. Aqueles que quiserem falar comigo. Vai lá. Segue o meu perfil. Perfil pastora Diana Moraes. Vai lá. Em nome de Jesus. Eu gostaria de falar com todos aqueles que aceitaram a Jesus. Você que veio para Jesus. Você não veio simplesmente porque a pastora fez o apelo. Não. Você disse para ele que estava voltando. Que estava aceitando. Que estava renovando sua aliança. Então procure uma igreja evangélica mais perto da sua casa. É. Uma igreja evangélica mais perto da sua casa. Procure. Ou onde o Espírito de Deus lhe conduzir. Fique aqui na página sendo alimentado. Porque aqui temos homens e mulheres de Deus. Cheio da unção. Aleluia. Uma página tão nova. Mas que faz a diferença na terra. Seja você embaixador desta página. Não saia sem seguir esta página. Ministério aos novas nações. Nasceu no coração de Deus. Deus vos abençoe. E vos guarde. E amanhã, meio de 45, eu espero você aqui. Muito obrigada a todos. E até amanhã, se Deus quiser. E amanhã, meio de 45, eu espero você.